A mulherada toda admite que o bonde da laje Ele só confirme O bonde vai te pegar firme Soca, 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 soca O bonde da laje Soca, 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 soca O bonde da laje Vai te pegar firme Soca, 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 soca Novinha do otário estaca a buceta e o cu Do relaxa a buceta jogando pro meio e jogando pra trás Vai, 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 vai Dá pra cair para o jefinho, pro babu e o mano ju Joga, joga o cu, joga o cu, joga o cu, joga o cu Para o jefinho, pro babu e o mano ju Vai, 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 vai Joga, joga o cu, joga o cu, joga o cu, joga o cu O bonde vai te pegar firme Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, soca, soca Conde da laje A mulherada toda admite Que o bonde da laje Ele só confirme Onde vai te pegar firme Soca, 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 soca Bonde da laje Soca, 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 soca Onde da laje Vai te pegar firme Soca, soca, soca Novinha do otarista Fui com a buceta e o cando Relaxa a buceta Jogando pro meio e jogando pra trás Vai, 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 vai Da craca e para o jefinho Pro babu e o mano ju Joga choca, joga o cu Joga choca, joga o cu Joga choca, joga o cu Para o jefinho Pro babu e o mano ju Vai, 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 vai Joga choca, joga o cu Joga choca, joga o cu Joga choca, joga o cu